Olá, bom dia! Tô filmando bem pertinho, mas na verdade eu acho que o áudio tá gravando com o fone. Hoje eu vou tentar gravar um vlog mostrando um pouco do meu dia na faculdade e espero que dê certo porque eu não sou muito boa em gravar vlogs, já tentei, nunca postei. Mas eu queria mostrar um pouquinho do meu dia de estudante. Eu trabalho também, mas hoje eu não vou trabalhar, então eu achei que poderia ser um dia melhor pra gravar. Mais tranquilo, digamos assim. E hoje tá sol, ao mesmo tempo tá frio. Então tá muito barulho porque aqui tem trânsito, né? Mas agora eu tô indo pegar o transporte, que é tipo uma mistura de metrô com trem, no caso um tram. E... é isso. Vou levar vocês comigo. Desculpa pelo barulho, gente. Tô na rua. Moça de motinha aqui do lado. Porque eu preciso de alguma coisa pra almoçar. Acho que eu vou pegar uma salada. Antigamente eu criticava quem comia salada de almoço, mas hoje eu sou dessas pessoas também. Só que eu queria uma salada tipo essa, nesse potinho, porque o grande não vai dar na minha bolsa. Ah, lá atrás tem uma... Ah, não, mas... Calma, não. Acho que eu consigo. Deixa eu pegar essa com queijo e azeitona. O que eu não quero com esse macarrão aqui. Lichinho também de frango. Se eu deixe um frango, seja melhor. Salada mexicana. Tá, vou pegar essa aqui. Que é melhor... Ou não. Agora tô na dúvida. Vou pegar esse. Salada mexicana. Mas tem tudo aqui. É isso, eu não tenho muito tempo. Eu pego um tram e um trem pra faculdade. Eu pego um tram e um trem pra faculdade. Já cheguei. Aqui na faculdade, nossa, tem que subir muita escada. Fico sem fôlego. E agora a gente anda... No caso, depende do seu prédio, né? Isso tudo aqui atrás de mim é a faculdade. São duas. Tem a Universidade de Stuttgart. E tem a faculdade, digamos assim, de mídia. E eu sou dessa faculdade, que é uma outra instituição. E aí... Tem que andar um pouquinho até minha sala de aula. Eu tô atrasada, porque eu esqueci. Geralmente as aulas começam 15. Tipo, 8h15. 2h15. E aí, na minha cabeça, tá que a aula começava 10h15. Mas a aula começa 10h. Já são 10h05. Então, se fosse 10h15, eu estaria na hora certa. Mas, por causa disso, não sei porquê. Eu me enganei. Enfim, eu não sei... Acho que eu não vou conseguir filmar aqui durante a aula. Mas vamos ver. É bem bonito aqui. Olha só a árvore. Já tá na primavera. E aí tem umas árvores que são bem, bem bonitas. Eu ainda tô respirando pesado. Enfim, olha que eu faço academia. Mas tudo bem. Esses dias eu tô meio preguiçosa. E tem que andar bastante também. Eu tô correndo. Ainda tô com uma garrafa de água na mão. Porque... Eu comprei a salada. E aí não deu na minha bolsa junto com a garrafa. Então eu tive que tirar a garrafa pra ficar carregando. Geralmente eu estudo nesse prédio aqui. São alguns prédios, né? Geralmente é nesse. Mas hoje... Em um... Tipo uns containers que eles botaram. Eles estão aumentando os prédios da faculdade. E aí... É um pouquinho mais pra baixo. Também tem a biblioteca, que é bem bonita. Vou tentar filmar pra vocês, tipo, em 30 segundos. Porque eu realmente tenho que ir pra aula. Mas a biblioteca já fica... Lá aqui, ó. Esse prédio aqui. Ali atrás. Tipo uma obra de arquitetura e tal. Mas eu não sei. Talvez dependa do ângulo que você vê. Mas é tudo iluminado. Tem bastante... Como vocês podem ver, bastante janela. É bem legal. Na parte de dentro. Só que eu vou ter aula aqui agora. Nesses blocos pretos aqui. Enfim. Minha sala tava ali. Espero que ninguém me viu. Filmando. Mas essa é a biblioteca. E aí agora eu vou... Pra ali. Essa era a sala de aula. A gente deixou a janela aberta. Enfim. A gente tem aula de User Interface Design. Design de usuário. Aqui é a moradia. Tem gente que tem rede. Aqui. O professor bota as coisas dele. E bota o projeto aqui na parede. Ou usa essa televisão aqui. Que é pad, sei lá. Não sei como é que funciona. Ai, curiosidade. Todas as salas de aula tem uma pia. Todas as salas, gente. Eu trabalhei com criança. Pra criança faz todo sentido. Tem isso. E também pra qualquer sala de aula tem isso. Uma pia. Com sabão, água. E um espelho. Eu aqui. Mas enfim. E papel também. E isso. E aqui onde eu tava. Eu tava sentada aqui. Com o meu grupo. E eu estudo em Computer Science and Media. Ou Informática e Mídia. A gente tem policiais andando aqui. Deve estar acontecendo alguma coisa. Eu estudo Informática e Mídia. E eu tô fazendo várias matérias esse semestre. De Interface de Usuário. Sabe? Usa Experience. Sei lá. Experiência de Usuário. Enfim. E desenvolvimento de aplicativo. E tudo mais. Mas eu quero pegar água. Eu acho que é aqui. Não. Ixi. Não tem onde pegar água aqui. Aqui é banheiro. Eu vou ter que ir em outro prédio. Vou pegar água. Ótimo. Ah. Aqui também é legal. Pra guardar o celular. Você pode deixar carregando. Não sei se dá pra ver. Tem. Não sei se consigo dar zoom. Ó. Você deixa o celular carregando aí. Aí eu não sei como é que funciona. Porque eu nunca precisei usar. Tem lixo. Que é lixo reciclável. Papel. Plástico. E lixo não reciclável. E aí pra abrir. Você pega aqui embaixo. O tênis sujo. E aí abre aqui. Aqui tem água com gás. E água sem gás. Soda quer dizer água com gás. E eu encho minha garrafinha. Ai. Exi. Finalmente. Tem também micro-ondas pra almoçar. Bem legal. Os micro-ondas são bons. Aí aqui ó. Eu tô dentro daquele prédio cheio de vidro. Tem tipo vidro dos pés e a cabeça. Bem legal. E também tem coisa pra você pegar pra comer. Enfim. Tem essas máquinas. E tem máquina de café. Que. Não sei essa. Eu não gosto de café. Mas as de lá do outro prédio é bem ruim. E aqui dentro é a biblioteca. Vai até lá. Dá pra ver também. Acho que eu vou filmar assim de baixo pra cima. Pra as pessoas não acharem que eu tô filmando elas. Apesar de que essa é uma faculdade de mídia, né? Então sempre tem alguém filmando com uma câmera. Mas tá um contraste bonito. Não pela minha cara. Mas o céu tá muito azul. Tá muito legal. Olha só. Tá bem bonito. Espero que dê pra me ouvir. Porque eu esqueci de pegar o fone. Mas minha aula começa daqui a uns 10 minutos. E eu tô indo pro prédio antigo agora. No caso eu já estou. É esse aqui do lado. Só que eu tava no subsolo. Aí eu tô indo por fora. Pra parte de cima. E esse aqui é relativamente tipo um campus pequeno. Eu já estudei na UF no Brasil. E era muito maior. Quantidade também muito maior de estudante. Aqui é bem menor. E também tem a universidade do lado. Lá também é que nem do Brasil. É que nem a faculdade do Brasil. Um campo bem grande. Aqui é o prédio antigo. Agora eu vou entrar lá. Vou parar de filmar. Pra não filmar muita cara das pessoas. Mas tem uma área também bem verde grande aqui. Grande, verde. Enfim. Vou aproveitar que não tem ninguém aqui. Essa é outra sala. Também já tive aula. E é bem comum as salas serem assim. Dá pra ver que tem escada no chão. E o quadro. Ele está no chão. Mas ele sobe. Tem esse negócio de metal do lado. Que ele fica bem alto. Mas a parte branca. Pra botar o projetor. Geralmente os professores dão aula com projetor. E aí é tipo auditório. Vai descendo as cadeiras. É bem legal. E aí a minha sala agora é assim. Só que eu não vou mostrar. Porque já tem gente. E aí eu viro a bodejinha aqui. Mas tipo. Eu não gosto muito disso aqui não. Porque fica escorregando. É inclinado. Eu acho meio ruim. E o banco é tipo. Quando você senta que ele desce. A maioria das salas são assim. Mas a que eu estava hoje. É plana. Como vocês viram. E essa parede branca. Ela é removível. Pode ficar um auditório bem grandão. Bem gigante. A sala aqui do lado. Desse lado aqui dessa parede. É um auditório. E aí aqui. Mas tem o auditório principal também. Que fica. Onde eu acabei de pegar água. No prédio da biblioteca. E aqui. Eu consigo remover essa parede branca. Fazer uma sala bem maior. Mas enfim. Eu vou para a minha sala. Que é aquela ali. Mas o professor já está lá. Então. Vou desligar. Agora não tem ninguém. Que dá para mostrar um pouco. Ali. Se chama Lennfeld. As pessoas. É tipo o mundo do aprendizado. Onde o pessoal se junta. Para fazer reunião de grupo. As salas. Eu mostrei um pouquinho já. Eu acabei de sair da minha aula. E está em obra aqui. Então. Tem umas partes que não dá. Para mostrar. Tipo ali. É muito legal. Porque tem um piano. Por exemplo. Não só aqui. Tem outros lugares da faculdade também. Ali tem um piano. Aí as pessoas podem tocar. Só que agora não pode mais. Porque olha. Dá para ver. Está tudo fechado. Porque está tendo obra. Aqui também. Tudo fechado. E essa sala. Eu acho muito legal. Vou mostrar aqui. Se chama Audiamax. Que é parecida com a outra. Mas essa é bem maior. Tem dois quadros. Também desce. E aí você mexe nos quadros lá embaixo. E sempre tem. Lá no final. Dá para ver. Uma pia. Para lavar a mão. Sei lá. Sempre tem. E os quadros. Aqui. Eu falei. Eu acho que antes também. Eles sobem. São dois quadros. Fica gigante tudo. Então a aula de matemática. Geralmente eu tenho aqui. Fica igual aquela cena de filme. Fica o quadro todo. Cheio de coisas de matemática. Enfim. O sol está colando. Vai colar alguma coisa. A gente trabalha o gráfico ali. E eu vou-me embora. São cinco e... Um pouco mais de cinco e meia da tarde. Cansada. As costas estão até doendo. De tanto... Sabe quando você não fica relaxado? E dá uma... Uma peso nas costas? É assim que eu estou me sentindo. O dia inteiro lidando com projeto. Reunião. Um monte de coisa. Muito legal. Mas também... Cansativo. Aqui tem o lugar das bikes. As pessoas deixam as bikes. E aqui é uma área mais verde que eu mostrei quando eu cheguei. Eu acho. Em algum momento eu acho que eu mostrei isso. Agora eu vou voltar. Ali as moradias que eu também já mostrei. Aqui do lado já na verdade é a moradia. Mas enfim... Vou pra casa. Pegar o trem e depois o tram. Enfim... E por lá... Pra aqui e pra lá... Nesse caminho fica a universidade. Os prédios maiores e tal. Uma universidade famosa por tecnologia, inclusive. Toda essa área técnica. Não só tecnologia. Técnica. Engenharia. Informática. Então tudo técnico. Enfim. Tá um dia tão bonito que eu não quero parar de filmar. Olha só. A árvore. Nossa, tem muito dessas árvores. Aqui dá pra ver que os prédios da moradia é mais antigo. Ali tava mais novo. E aqui já é mais antigo. Dá pra ver um pouquinho. Não vou filmar muito a casa dos outros, né? Aqui tem um estacionamento. Enfim, gente. Eu não sei se isso é interessante. Mas... Tô mostrando. Tô tentando botar óculos escuros pra esconder que o rímel escorreu. Eu tô com o olhinho de panda. Eu acho que... Não é nem que o rímel é ruim. Porque eu acho que eu passei a mão no olho. Agora, por causa dessas plantas, dá muita alergia. Enfim. Mochila nas costas. Vou desligar que aqui tem um monte de gente. Tô com vergonha. Como o objetivo era mostrar um pouco do meu dia a dia. Na faculdade como estudante. Eu acho que eu vou acabar o vídeo por aqui. Então... Foi um dia pra vocês verem um pouquinho mais... Nossa, não vai dar pra ouvir nada. Pra vocês verem um pouquinho mais da minha rotina de estudante aqui. Um pouquinho da faculdade. Também como tá bonito o dia, né? Com sol. Planta. Verde. Muito barulho de carro. Mas, enfim. Esse canal, ele não é um canal de vlog. Ele é um canal pro desenvolvimento feminino. Eu falo vários temas disso nesse assunto, desse universo. Mas eu achei que poderia ser legal fazer esse vídeo aqui. Pra compartilhar um pouquinho da minha rotina, entre aspas. Porque é cada dia diferente com vocês. E aí vocês também têm uma forma de ver... Um pouquinho da cidade, da universidade e tal. Então eu realmente espero que tenha sido legal. Que vocês tenham gostado. Que eu consegui fazer um vídeo que vocês me acompanhassem. Hoje eu só tive duas aulas. Mas foi tudo bem corrido. Eu nem mostrei comendo. Porque eu comi no meio da reunião com os meus colegas. A gente tava conversando. Eu tava comendo a salada. Isso foi bom. Porque, inclusive, era no meio da aula. Sabe aquelas aulas que a gente senta e conversa, então? Então, no meio da aula, eu comi. E aí foi bom, inclusive, que eu levei salada. Porque não tem cheiro, né? Porque se for comida que tem que esquentar, que tem cheiro. Fica difícil pra comer com outras pessoas. Num ambiente que não seja de comida mesmo. Então foi ótimo que eu peguei a salada hoje de manhã. E é isso. Agora eu tô chegando no trem. Então, acho que eu já vou acabar o vídeo por aqui. Não sei quanto tempo vai durar esse vídeo. Depende da edição. Muito obrigada. E me fala se você quer mais vídeos assim. Não que um canal vai se tornar um canal de vlog. Mas mais vídeos de compartilhamento da vez. Barulho. Talvez uma vez por mês. Não sei. Fique no ar a pergunta. Tchau. 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 Tchau.